E... ...dós nós, nós estamos em muitos eventos do Brasil Pouco do Finchêna a partir do mundo em uma lente performance. Tá. A Céia! 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 Céia! A Céia! A CIDADE NOVA 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 Música 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 E a vida é a vida que está no arrasado. Dizem que ela querida de ser um bocado. Quem é? A gente do meu marido, o meu marido. E eu e você, 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 e eu e você. E eu quero dizer que eu estou no marido, como eu não vou me dar um bocado. Música 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 Música